A pressão no fundo de um aquário é medida com um manômetro de tubo em U de mercúrio, massa específica igual a 13.550 kg por metro cúbico, conforme mostra a figura a seguir. Se a água do aquário for mantida a 20 graus Celsius, determine item A, a pressão absoluta no fundo do aquário, item B, a altura do nível de água do aquário. Então, temos um aquário preenchido com água a 20 graus Celsius. O fundo desse aquário está conectado a um manômetro em U, sendo o mercúrio o fluido manométrico, são dadas as alturas H₁ e H₂, e consideraremos a pressão atmosférica de 1 atm, ou 101.325 Pa. Para analisar a situação do problema, vamos especificar nessa figura alguns pontos importantes. O ponto A na elevação entre o final da coluna de água e o início da coluna de mercúrio, ou seja, na interface água-mercúrio, o ponto B na mesma elevação do ponto A, já que estão no mesmo fluido e, portanto, terão a mesma pressão, e o ponto C na superfície superior da coluna de mercúrio, no braço do manômetro aberto para a atmosfera. O item A do problema pede a pressão absoluta no fundo do aquário, e por isso incluiremos o ponto 1, que irá representar o fundo do aquário. Ah, mas qualquer ponto na mesma horizontal terá a mesma pressão, já que temos a mesma altura de coluna de água aqui nesse aquário. E o item B pede a altura do nível de água do aquário, chamaremos de altura Z. O problema forneceu apenas a densidade do mercúrio, mas o aquário é preenchido por água, e a altura de coluna de água não pode ser considerada desprezível, como ocorre com a maioria dos gases. Da tabela de propriedades da água, a 20 graus Celsius teremos uma massa específica de 998 quilogramas por metro cúbico. Para o item A, para equacionar o problema, partiremos para a análise hidrostática. A pressão em A é igual à pressão exercida no fundo do aquário, a pressão em 1, mais a pressão da coluna de água de altura H1, ou seja, roda-água GH1. Como os pontos A e B estão na mesma horizontal, na mesma elevação, e no mesmo fluido, a pressão em A é igual à pressão em B. Por sua vez, a pressão em B é a soma da pressão em C, com a pressão da altura H de fluido manométrico acima desse ponto, ou seja, a pressão exercida pela coluna H2. O braço direito está aberto para a atmosfera, portanto, consideraremos PC igual à pressão atmosférica. Mas só fizemos essa consideração porque estamos fazendo análise em termos de pressão absoluta. Se fosse uma análise da pressão manométrica, desconsideraríamos essa pressão e a expressão não teria o termo da pressão atmosférica. Continuando, substituindo o segundo termo da equação em PA, ou seja, igualando esses dois termos, chegamos na expressão final para determinar a pressão no fundo do aquário. Entrando com os valores, encontramos uma pressão P₁ em Pascal. Então, a pressão P₁ é igual a 116.161,6 Pa. Para equacionar o item B, precisamos considerar o efeito da pressão gerada pela coluna de água de altura Z. Já conhecemos a pressão P₁, a pressão do fundo do aquário, mas sabemos que P₁ é igual à pressão no ponto 2, que é a pressão no topo do nível de água do aquário, na superfície aberta do aquário, mais roda-água GZ. Estamos fazendo toda a análise em termos de pressão absoluta, portanto, precisamos considerar a pressão atmosférica aqui também, no ponto 2. Ah, então, P₂ é a pressão atmosférica. Substituindo os valores, encontramos o valor de Z, que é 1,51 metros, que é a altura de água que preenche o aquário.